Hoje é dia de responder a perguntas que vocês colocam aqui nos comentários dos nossos vídeos, falando de um tema extremamente importante que é spam. Spam, para quem não sabe, é o lixo eletrônico. Sabe quando você manda um e-mail e aquele e-mail nem é entregue para o cliente, acaba indo parar no lixo eletrônico ou no spam, e aí você perde ele, você não tem aproveitamento. Em vendas, isso é muito importante. Gente, quanto mais você puder evitar que isso aconteça, mais resultados em vendas você vai ter, melhor vai ser a sua prospecção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, responder perguntas que nós recebemos no vídeo de spam. Então vamos lá, a primeira pergunta é a pergunta da Adriana. Olha como a pergunta é boa, hein? Talvez ela te ajude aí. Como que eu faço para evitar o spam dos meus e-mails marketing? A minha lista de e-mails é nova e eu fiz um teste e estão indo parar no spam. Caramba, lista nova e ainda assim vai parar no spam? Vai sim, viu, Adriana? Infelizmente vai sim. É mais comum do que você pode imaginar e eu vou explicar o porquê. Existem vários fatores que envolvem o porquê de um e-mail ser encaminhado para spam. Entre eles, primeiro, o conteúdo. Dependendo do que está escrito, seja e-mail marketing, seja o e-mail escrito mesmo no Gmail, se for o caso, ou o e-mail de prospecção através do P-Control, por exemplo. O conteúdo conta muito. Existe o que nós chamamos de palavras negativas, que são palavras que os próprios provedores de e-mail consideram perigosas. São palavras que muita gente utiliza para aplicar golpe em outras pessoas. Como essas palavras são muito utilizadas, elas entraram para uma lista negra. E toda vez que elas são enviadas em algum e-mail ou por alguém que não tenha relação com o destinatário, ou seja, você nunca conversou com aquela pessoa por e-mail e do nada você encaminha para ela um e-mail e nesse e-mail tem um monte de palavras spam, esse e-mail não vai ser entregue. Então a primeira coisa é você rever o seu texto, se ele tem ou não elementos que fazem parte dessa possível lista negra, do blacklist de palavras negativas. Esse é o primeiro. Segundo, a ferramenta que você utiliza para fazer esses envios conta muito na entrega. Não é tudo igual, ok? Não é tudo igual. Dependendo da ferramenta que você utiliza. Para fazer o envio do e-mail marketing, o problema não é seu. O problema é da própria ferramenta. É importante que você faça o teste com outras funções, outras ferramentas, para ver se aquele mesmo e-mail que você está encaminhando, se ele fosse enviado por você, por exemplo, para alguém. Se ele seria entregue. Se isso acontecer, o problema pode ser na ferramenta. E em terceiro, tá? Qual que é o terceiro motivo que pode causar esse envio para spam de uma lista nova? O seu e-mail, ele pode ser um problema também. Se você já usou o seu e-mail, não a lista, mas o seu e-mail de remetente em outras ações de e-mail marketing, e elas não eram, não foram tão bem assim, tinha palavra negativa, acabava indo para spam, isso fica também registrado e você vai ter que, provavelmente, criar um novo remetente de e-mail, um novo endereço de e-mail, tá? Aí vai a notícia mais chata ainda dentro desse tópico. Provavelmente não é o e-mail específico, é o domínio que você utiliza, tá? Sei lá, o seu site.com.br. Ele pode estar prejudicado e, por isso, caindo no spam. Enfim, tem que analisar, porque não existe uma só ação, podem ser várias, pode até mesmo ser alguma outra que eu nem citei aqui. Se você fizer aí, Adriana, essas ações que eu acabei de falar, testa todas elas, as três. Se você fizer e resolver, coloca aqui nos comentários. Pô, deu certo, fiz aqui, funcionou e tal, beleza. Se não funcionar, coloca aqui novamente e a gente faz mais uma análise, coloca outras opções aqui para você testar, até isso dar certo. Comprometimento nosso, hein? Coloca aqui nos comentários se deu certo ou se não deu, porque se não deu, vamos achar alguma alternativa aí, porque tem que dar. Fechou? Segunda pergunta. Colocar a palavra apresentação e o nome da minha empresa é muito ruim no assunto? Pergunta do Daniel GS. Daniel, cara, vou te falar o seguinte, hein? Dá uma conferida, nós temos uma lista que eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tem uma lista que nós montamos com mais de 200 palavras, palavras que são palavras negativas e que podem encaminhar, sim, o e-mail para a spam. Dá uma conferida se a apresentação é uma delas. Vou te falar? Eu acho que é, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é. Agora, o nome da sua empresa é positivo, viu? É muito bom sim. Tenho só uma sugestão para te dar, se você me permite. Além do nome da tua empresa, coloca o nome do destinatário ou da empresa do destinatário. Por quê? Quando você faz isso, você coloca o assunto do e-mail com uma variável, e essa variável é bem vista pelos provedores e servidores de e-mail. Quando você manda e-mails únicos, quando você altera o nome da empresa, aquele assunto de e-mail torna-se único, porque a empresa seguinte não tem o mesmo nome, correto? Quando o teu e-mail é único no assunto, isso é bem visto pelos disparadores de e-mail, pelos provedores e pelos servidores. Isso facilita muito a entrega e evita que ele vá parar no spam. Então, continua sim usando o nome da sua empresa, mas adiciona também ou o nome do seu cliente ou o nome da empresa do seu cliente, que você vai ver que performa muito melhor. Outra coisa, usar o nome da empresa do cliente ou o nome do cliente, aumenta a tua taxa de abertura, ok? Fica a dica aí também. Beleza, partindo para a próxima então. No meu caso, os e-mails são para divulgar links. Como posso fazer? Pergunta da Ana. Para quem não sabe, link é um fator agravante e que pode sim mandar os seus e-mails direto para a spam. Quando você não tem relacionamento com o destinatário, você é o remetente e você está encaminhando para o destinatário o teu e-mail, ok? Quando não tem nenhuma conexão, vocês nunca conversaram por e-mail e de cara você manda um link, isso pode prejudicar e muito a entrega do seu e-mail. Não é recomendado que isso seja feito. Sugestão, Ana, antes de mandar o link direto, você pode testar de repente e perguntar para o seu cliente se você pode encaminhar os links por e-mail. Onde que está a grande sacada? É fazer com que ele te responda o e-mail. Por quê? O ruim é quando a comunicação é unilateral. Só você envia, só você conversa com ele. Quando ele te manda e-mail também, abriu a via aí de mão dupla, aí sim você pode mandar link, pode mandar anexo, pode mandar apresentação que você vai ter muito menos chance de ir para a spam. O problema é quando só você conversa e a outra pessoa não responde. Então, antes de mandar o link diretamente, mande alguns outros e-mails para desenvolver ali um contato, tá bom? Se você tiver dúvida, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você acessar o P-Control. Nossa equipe trabalha com isso, a gente respira isso, a gente desenvolve esse tipo de ação todo santo dia e nós podemos te ajudar na prática criando com você os possíveis e-mails e fazendo o envio dentro do P-Control mesmo, ok? Conversa com a gente lá que a gente pode te ajudar. Mais uma, hein? Última do dia. Colocar link, colocar link, um ícone na assinatura do Gmail. Pode mandar direto para a spam? Pergunta do Murilo Alves Pires. Murilo, cara, pode sim. Ícone, foto, aquelas assinaturas muito enfeitadas, elas são sim um agravante para que você vá parar no spam, tá? Ah, Maurício, mas eu faço questão de ter uma assinatura bonitinha aqui no meu e-mail que tenha, só não use ela para fazer prospecção, porque se você usar, a sua prospecção não vai ter efetividade, ok? Quanto mais simples forem os e-mails, mais sucesso você vai ter. E eu costumo fazer uma pergunta sempre que eu ouço isso, tá? É muito comum questionarem a assinatura. Assinatura, ícone, foto, ah, mas eu quero, eu preciso do logo da minha empresa na assinatura. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você já contratou alguma coisa? Comprou algum produto, contratou algum serviço, porque você viu a assinatura no e-mail e você falou, nossa, que assinatura bonita, preciso contratar isso daqui? Mas na verdade, não, a maioria das vezes não. Porra, se isso aconteceu com você, você é um diferenciado no mundo, meu amigo. Não é por conta da sua assinatura que você vai vender ou não o seu produto, é pelo conteúdo que você entrega, é por tudo o que você gera. Então presta muita atenção nisso, reflita se vale a pena mesmo você ter essa assinatura. Se você gostou desse conteúdo, tem mais perguntas, coloca aqui no comentário. Se você concorda com o que eu falei, diz aí. Se não concorda, fala aí também. Quero saber a sua opinião. Se o comentário for bom, a gente faz um vídeo sobre ele, beleza? Se inscreve no nosso canal e compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar. Um grande abraço. Ótimas vendas.